Os maiores saltos que eu tive na minha carreira, na minha vida como empreendedor ou nos meus negócios foram quando eu mudei o meu mindset e é sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Bom, meu nome é Samuel Pereira, sou de Segredos da Audiência e sempre que eu mudei o meu mindset eu tive saltos nos meus negócios, subi de nível. E tem uma frase que sempre me ilustra muito sobre isso, que é o que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te trazer para o próximo nível. E é muito importante isso a gente saber que o primeiro passo quando a gente quer subir de nível ou a gente quer ter um salto de performance, eu acho que parte daqui, parte de dentro, parte do nosso mindset. E esse é um assunto que eu gosto muito de falar, essa parte aqui do canal de desenvolvimento pessoal em que eu gosto muito em todos os momentos em que eu saí, mudei o meu mindset e eu tive um salto de melhora, em que eu saí do estado que eu estava no momento. Eu vou te ilustrar um ponto, tem aquela história que uma pessoa falou, nossa que coisa cara, falou para outra, nossa que coisa cara, que carro caro. E aí outra pessoa respondeu, não é que é caro, é você que ganha pouco. E isso mostra para a gente o ponto de vista das duas pessoas que estavam conversando nessa história. E vou te falar uma coisa, se você acha um carro 100 mil reais caro, imagina para uma pessoa que receba ali 500 reais por mês, um carro de 100 mil vai ser realmente muito caro. Agora uma pessoa que esteja ali recebendo 300 mil por mês, um carro de 100 mil reais vai ser relativamente mais barato para ela. Depende do ponto de vista, depende em que estágio que você está. É claro que não é só você mudar o seu ponto de vista que simplesmente você vai se tornar uma pessoa mais bem sucedida instantaneamente. Mas isso é um processo. Vamos dizer que quando você convive com pessoas que estão acostumadas com um nível diferente ou com uma conversa diferente, você começa a se adaptar ou a ter aquelas mesmas ambições para ter aquele tipo, aquela mesma conexão, ou você deixa de andar com aquelas pessoas. Você simplesmente começa, você já viu quando um amigo seu, ele começa a ter uma conversa muito diferente da que você tem, já começa a não ter mais o papo. O papo não é mais o mesmo, você acaba deixando de andar com aquela pessoa. A mesma coisa acontece, você encontra uma pessoa que ela fala o papo que você quer ouvir, o novo estágio que você quer estar, vai ser mais interessante para você. Ilustrando isso, eu gosto muito de uma analogia que é assim, às vezes você quer ganhar muito dinheiro. Mas já viu aquelas pessoas que ganham na loteria, que ganham milhões. Passa uns meses, ou um ano, ou dois anos, essa pessoa, ela era quebrada, ela não tinha tanta grana, ela ganha na loteria, passou um tempo, ela volta, o mesmo estágio que ela estava, perde tudo, gasta tudo. Ela não estava preparada para aquele dinheiro todo. A mesma analogia é quando você vai numa cachoeira. Supor que você vai numa queda d'água de 300 metros de altura. Se você for com um copinho de plástico, o recipiente que você tem é um copinho de plástico, provavelmente a hora que você colocar na cachoeira, esse copinho de plástico, ou ele vai cair da sua mão, ou ele vai arrebentar, vai quebrar, vai arrebentar aquele copinho, não vai funcionar. A mesma coisa é que se você for receber uma informação, receber algo que você ainda não tem condições para absorver, pode acontecer isso. Ou se você receber a quantia de dinheiro, ou enfim, que você ainda não está preparado, vai acontecer a mesma coisa. Agora, se você for com um balde, pegar água numa cachoeira, possivelmente, você vai conseguir segurar melhor e ter mais consistência, mais firmeza, você vai conseguir pegar mais água, até mais água do que o copinho que você iria pegar. Agora, e aí vai pensando se for com um tanque, se for, enfim, né? Você vai conseguir, quanto maior o recipiente, quanto mais você está preparado, há chances de você absorver algo, de você receber algo maior ainda. Tem o Tim Havaker, que é o Segredos de uma Mente Milionária, foi uma vez um treinamento dele, em que ele dizia isso, né? O universo, ele pode mandar para você uma porção de riqueza, pode mandar para você algo. Você, qual que é o tamanho do seu pote para receber isso, né? Você está se preparando, aqui é a sua mentalidade. Uma vez, um amigo falou assim, quanto você quer faturar, né? Aí eu falei, ah, quero faturar X. Ele falou assim, mas você acha que você está preparado hoje para faturar isso? E eu parei para pensar, falei, não, não estou preparado, não me vejo ainda, né? Então, o primeiro momento é se preparar, não é só almejar, obviamente, é se preparar antes. Mas é muito importante, primeiro a sua mente estar preparada, primeiro a sua mente querer isso, né? Eu estava outro dia, né? A gente estava pensando, nossa, a gente investiu em três meses aqui na empresa, só em Facebook, Instagram Ads e Google Ads, a gente investiu aí em anúncios 700 mil reais. Eu achei, putz, é um valor significante, muito interessante, é de fato muito significante. Mas aí eu acabei indo no workshop em Las Vegas, nos Estados Unidos, eu cheguei lá, e aí tinha um guru lá, um cara ensinando, explicando algumas coisas, e ele tinha acabado de investir uma média de um milhão de dólares por mês. E aí eu pensei, putz, dá para ir mais, né? Então já me preparei um pouco mais, né? A minha mente, aquela história, né, que um cara para quebrar uma milha, né, tinha um recorde lá, né, de corrida, ninguém quebrava aquele recorde durante anos e anos e anos. Quando um cara quebrou, aquele recorde de uma milha, corrida, eu não sei em quanto tempo, né? Quando ele bateu esse recorde, várias outras pessoas bateram esse recorde, num tempo bem menor. Quando alguém faz algo que você acredita também que é possível, você consegue executar muito mais. Então esse passo, sempre que eu preciso, eu quero evoluir para um novo nível, eu tenho que pensar, será que eu estou preparado? Será que a minha conversa, será que as minhas conexões já estão me levando para esse nível? Será que exatamente o que eu aprendi, como eu penso hoje, aonde eu cheguei hoje nesse estágio, é o que vai me levar para o próximo nível? Então a gente sempre tem que fazer essa pergunta e entender se o nosso mindset está preparado. O mindset vem do inglês, de mentalidade. A sua mentalidade, geralmente você pensa em o que as pessoas que você está em volta, as pessoas que você tem conversado, o mundo que você vive. Normalmente a gente toma atitudes ou a gente tem julgamentos conforme o assunto que a gente acredita, conforme as pessoas que a gente está em volta, conforme o nosso mundo, né? Quando eu vejo, segundo o meu mundo, é isso. Por exemplo, eu vou te contar, né? Você de repente conheça várias pessoas que se divorciaram. Talvez todos os amigos que você tenha se divorciaram. E aí você acredita que a maior parte, ou quase todos, ou todos os casamentos não dão certo. Você vai acreditar nisso. Vai surgir essa crença. Agora, vamos supor que todos os seus amigos, nenhum deles se separaram. Todos são muito bem casados. E aí você vai acreditar que a maior parte dos casamentos, ou todos, dão sim certo. Então, o mundo que você está em volta, ou a crença que está em volta, isso às vezes é muito sutil. E a gente acaba não percebendo, a gente acaba não entendendo isso. Mas o nosso mundo em volta, essas pessoas que a gente está convivendo, faz a forma com que a gente também enxergue e julgue também. E isso é o nosso mindset também. Isso é a maneira com que a gente pensa. Isso é a maneira com que a nossa mentalidade, ela é feita e responde a certos estímulos, ou responde a certas ambições. Muitas vezes, eu vejo que algumas pessoas que a gente conversa, ou mentora em algum momento, elas têm uma expectativa, elas têm uma ambição, mas a realidade delas está bem diferente. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que ela queria ganhar X, mas ela queria se esforçar muito menos. Então eu falei assim, olha, é possível ganhar esse tanto que você quer? É, de uma maneira, se você trabalha inteligente e tudo mais. Mas essa maneira que você está querendo, você conhece alguém que já conseguiu? Não, não conheço. Então assim, você tem que tomar muito cuidado, você tem que pegar a sua expectativa e aliar com a sua realidade. Ou você alinha, ou você fala, então beleza, eu preciso me esforçar um pouco mais, preciso pagar um pouco mais o preço, ou eu posso diminuir um pouco a minha expectativa e pagar um pouco mais o preço. O mais importante é você alinhar sempre a sua expectativa com a realidade. Senão você vira uma pessoa frustrada, você sempre tem uma ambição muito grande, é aquela coisa, né, tubarão, nada com tubarão, sardinha, nada com sardinha. Você precisa alinhar a sua expectativa. Não, eu quero chegar aqui. Então faça por onde e leve. Senão você sempre vai ser uma pessoa frustrada que o que você está fazendo hoje não vai te levar para o próximo estágio. Ou você diminui a sua ambição, ou você aumenta o seu esforço, a forma com que você trabalha, ou algo que você nem tem ideia que seja, mas você sabe que tem alguém que saiba. Então você cola nessa pessoa, possivelmente vai te trazer mais perto de atingir essa ambição que você tem, ou essa coisa que você quer alcançar ou mesmo. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar o seu curtir. Deixe o seu curtir aqui embaixo, é um feedback para mim muito importante que você tenha achado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve para acompanhar novidades como essa, acompanhar dicas técnicas, dicas estratégicas de marketing digital, de redes sociais, e como bombar aí as suas vendas usando a internet. Bom, te vejo, te encontro no próximo vídeo. Valeu, um abraço, até mais.